E aí galera, aqui é um flagrante tutorial, aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar mostrando alguns trucs do Android para quem não sabe, primeiro é um joguinho que tem aqui ó, você vai sobre telefonia, clica várias vezes em versão Android, segura aqui ó, é muito legal galera esse jogo, só que é difícil, eu não consegui passar do nível 1 ainda Olha lá, vocês apertam aqui, depende do seu celular também ó, tem jogos diferentes, como por exemplo do Pocket Edition, o que é desbloquear bolas, e esse jogo não vai precisar de Wi-Fi, nem você vai estar precisando baixar, galera Ele vem mesmo na versão do Android ó, clicou lá, aí eu consegui galera, vou tentar só mais uma vez aqui Não deu certo O segundo, é esse ó, vou desligar meu Wi-Fi aqui para vocês verem Você vai no Chrome, mas não pode estar com internet viu, e você vai apertar assim, vocês vai ter que apertar nova guia porque, não, 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 digita qualquer besteira lá Aí você clica na edição de dinossauro, você vai ver o que é, é um jogo ó, um jogo ó, aí ó Vamos lá vai É bem legal galera esse jogo, mais fácil que o outro Eita Não aceito nada Game over, morreu, aí para voltar é só Bicou no dinossauro e pronto Vou pausar aqui para, por enquanto só, vou achar o próximo coisa né Voltei galera, e aqui o outro joguinho, que eu descobri, eu não vi vídeo nenhum para estar fazendo coisa nele, mas Pode ser Pode ser bom Se aceito, você tem que acessar o site www.cartoonnetwork.com Ponto Direto Então aqui o Ta aqui o Não precisou, só veja o cartoim net watch ca aparece, não, cartooim net watch não ai galera o Que vai carregar uns jogos, para você ta jogando Bem... bem melhor mesmo galera Eu descobri isso Faz um tempinho Mas não muito Esses jogos são bem legais Ai meu Deus Ai meu Deus Dá um corte no vídeo Porque as canternas estão meio ruim Aqui galera Vai aparecer isso Até ver os vídeos e os jogos Cês cliquem em jogos Vou dar outro corte aqui Porque vai demorar Não, deixa eu ver Vai Voltei galera Ai eu tenho os jogos do Cartoon Network Então vamos jogar Não sei se pega tudo Mas Joga a transmissão da meia noite Pausar de novo Voltou galera Aqui já carregou a página E vamos ver se pega né Porque Não é todo jogo que pega Do Cartoon Network Não é todo jogo não Então vamos sair Vamos esperar 5 segundos 1 2 3 4 5 Não Já de novo Vamos ver se agora não demora Não, agora não demorou tanto não Jogos Eu já tinha meido as partes Vamos ver Este nosso vídeo vai para links Vamos ver Oi Oi Henrique Agora si não Um jogo deste vai pegar Ou o site digite errado É Eu vou pausar aqui galera Porque eu demora Esse pelo bicho vai pegar galera Tem que esperar ele chegar até No final aqui Ele vai pegar galera Tomara que ele pegue Mas aqui rapaz Não carregou todo ainda Vou pausar aqui galera Vou ter galera Já vai carregar tudo A primeira nota é que Tem que terminar de carregar A página não está carregar na página Ai meu Deus do céu Bora, bora, bora Que é o demora Conseguimos Vamos jogar Bom dia E o que você quer fazer? Smartphone Garex Smartphone Garex Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e deixe seu like. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre isso. Fui.